Sonhar com tartaruga, significado que significa sonhar com tartaruga. Vou falar pra você agora, sem enrolação. Sonhar com tartaruga significa que algo te dará muita felicidade, irá aparecer na sua vida e sem que você tiver esperado. Pode ser também um alerta do seu subconsciente, para que você tenha mais cuidado com sua índole em relação às pessoas, evitando assim maus entendidos. Sonhar com tartaruga significa sabedoria e conhecimento, é um momento propício para fazer novos investimentos. Sonhos são mensagens importantes do nosso subconsciente, sobre situações cotidianas e decisões que devemos tomar. Mas é essencial buscar o significado dessas mensagens, principalmente quando elas possuem elementos diferentes, com a presença da tartaruga, meu ser de luz. A tartaruga é um animal muito simbólico pela sabedoria e antiguidade. As tartarugas podem viver até um século. Sim, sonhar com tartaruga pode ter vários significados, dependendo do contexto em que ele está inserido, mas de maneira geral é sempre bom presságio. Sonhar com tartaruga indica momentos de muita felicidade, estão próximos de acontecer de quem sonhou. Quer entender melhor o significado desse sonho? Dê nos comentários qual foi exatamente o seu sonho, os detalhes. Eu ajudo você a interpretar. Eu tenho quatro livros, seis mil significados de sonho. Aqui você não fica sem resposta. Não importa qual for o sonho. Carro, tartaruga, avião, mãe, pai, mar, água, barro, qualquer animal. Eu ajudo você a interpretar. Deixe nos comentários. Inscreva-se no canal. O YouTube me avisa que o inscrito fez uma pergunta. Eu volto aqui. E responda a sua pergunta em até dois dias. Você merece ser feliz no amor, no trabalho, na vida familiar. Sua resposta vai vir sim. Vem comigo! Sonhar que compra uma tartaruga. Significado que significa que você compra ou está comprando uma tartaruga. Sonhar que compra uma tartaruga é sinal de sucesso e conquista que você almejava. Pode ser que aquele emprego dos sonhos ou aquele alguém especial que você queira na sua vida estejam por perto. Mas tem mais, meu senhor de luz. Sonhar de compra da tartaruga. Você está se esforçando demais para ter uma suposta paz, cujo preço está muito alto. Sonhar de compra da tartaruga é um aviso do seu anjo da guarda, mentor ou guia espiritual, de que isso não vale a pena. O melhor é deixar a guerra de lado e encontrar seu próprio caminho em paz e prosperidade. Mesmo que pareça injusto, escolha bem suas batalhas e se achar que é uma situação que está demandando muito esforço e entregando pouca chance de progredir, essa pode ser a hora de seguir em outra direção e focar mais em si mesmo, trabalhando o autoconhecimento, o amor próprio. Você tem mais chance de encontrar o seu próprio caminho em paz. Se você parar um pouquinho e refletir para mais detalhes desses comentários, qual foi o seu sonho, eu ajudo você a interpretar. Vem comigo! Lembre-se, meu ser de luz. Sonhar de compra da tartaruga remete à sabedoria e estabilidade, o que representa uma boa fase na sua vida, não importa qual for o sonho. Com mais resiliência e tranquilidade. É claro que cada pessoa tem suas próprias definições sobre o que significa esse animal. Mas como outros símbolos, ele é a construção arquipédica formada por geração. Da mesma forma, é possível ter outras interpretações do sonho com a tartaruga, a depender dos diversos fatores. Por exemplo, pode ser que você sonhe com esse animal de diferentes formas. A tartaruga marinha pode ser grande, pode ser virada, pode estar em pé, pode estar caminhando em duas patas, pode estar voando. Por isso eu falo para você, deixe nos comentários como foi exatamente o seu sonho e eu sempre vou ajudar você a interpretar. E com diferentes interações, condições e muito mais. Com isso você pode deixar nos comentários qual é a sua dúvida sobre qualquer tipo de sonho. Eu ajudo você a interpretar, tá bom? Vem comigo! É isso mesmo que você está vendo o gato dançando na sua tela. Eu fiz isso para chamar a sua atenção, porque eu quero que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, não deixe ativar as notificações para receber todos os nossos vídeos. Eu falo muito de astrologia horóscopo e com certeza esse vídeo tocou o seu coração. Eu mereço o seu joinha. Deixa nos comentários qual é o seu signo para você ganhar um coraçãozinho meu e eu respondo todos os comentários. E aí, eu vou deixar mais dois vídeos aqui para você que vão aparecer na tela aqui para você continuar vendo nossos vídeos, interagindo com a gente e veja o gato dançante aí. Essa música é maravilhosa. Vem comigo! Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Eu sou o astrólogo Michael. Aquele beijo! E eu fui!